Música Música Na vendaria ela já tá falando Que tá me salvando e tá me procurando É que a porta ela tá encostando Sabe que sou louco e sem golação Mas quando ela liga eu dou a atenção Eu ando na localização Hoje vai ter peça no caixão Mas a água tá me cinta a primeira Que fica com mim Porque eu sou seu esquema perfeito Porque eu sou seu esquema perfeito É a dispensa da lata pra mim Pra ficar com mim Porque eu sou seu esquema perfeito 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 Eu danço assim porque eu era viado Era viado Vista, meu irmão, meu Virou viado lá na Paraíba Nada contra Vista, eu tô indo aqui Alemão Vem alemão Alemão Vista, eu sou seu esquema perfeito